Oi meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim abrir esses, tira essa luta Esses dois presentes Que a vó me deu E vai ser muito legal Né mãe? Então vamos começar Vamos começar com o Rádio Spinner Opa, acho que eu sou muito desastrada aqui Consertar o Rádio Spinner Opa, tá nada contado E agora, né gente Agora eu vou querer Mostrar aqui, né Ele brilha Também tem que ter cor Aí vai ir, né É só você rodar, né mãe? E vai ser muito legal E esse negócio é muito mal Então agora a gente vai mostrar A LOL, né? Então vamos começar a mostrar LOL É assim, né Agora a gente vai tirar Mãe Então vai, tira essa primeira parte Calma aí que eu tenho que pegar aqui O meu cachorro Agora vamos pra segunda parte Cadê ele? Aqui, ó Ai O meu cachorro tá no meio do meu pé Ai meu Deus Tirei Agora eu vou para Quarta Terceira É, terceira ainda, né? Olha, aqui tá a pista Deixa eu tirar ela da pista Vamos ver a pista Vestido pirulito Já sei, já sei, já sei Um vestido de comer Tá aqui a vestida de pirulito Pirulito é pra comer? Vestido de comer, né gente? Nossa, agora é a quarta Quarta Essa é a quarta O meu cachorro se foi A dor Mais uma pista ou não é? Ah, figurinhas Tá mais Eu vou tirar as figurinhas Olha Figurinhas aqui Ó Lê aqui pra mim, mãe Eu não sei ler inglês Nem pra mim É, mas eu sei, ó Ó Figurinhas, gente Olha Triste Change the colors Turn hard Vamos lá Vamos continuar Pra gente Cadê o zíper? Ah, tá aqui Bem no buraco Ih, você me dê o fico Dere Tô tirando Será que é raro ou falso? É raro Tô tirando Deixa eu ver se é ao contrário Uou, uou Um vestido Que lindo Um belo Um belo, né? Tá aqui em cima Ih, como é que eu quero Uou Que linda O sapatinho grudado Não sei por que Eu vou grudar Uou, uou Que que é isso? Uou Agora eu quero mostrar A outra Lá, né? Ai Uou É linda Colocar o vestido Pra que Minha mãe vai ter que trabalhar Olha Agora eu vou mostrar Essa daqui É bem diferente, ó Tchau Tchau